Jesus Cristo incenso aos filhos seis Eu incenso, eu incenso essa casa A fé de Oxóssi e de orgulho e Oxalá Eu incenso, eu incenso essa casa A fé de Oxóssi e de orgulho e Oxalá Nós estamos aqui como convidados Na casa de Pai Xangô, os mestres das medas Nossa mãe e os santos de todos os orixás E desta Sagrada Família Eu digo que a Sagrada Família e Sagrados são todos aqueles Que se reúnem para louvar o que é sagrado Então eu quero agradecer em nome deles Tenho certeza que eles também estão muito felizes Com a presença da nossa casa, de outras casas, de outros irmãos Estamos reunidos aqui para o local sagrado Que possamos orar pelos nossos irmãos Por todas as casas, pelas religiões Pelo nosso país, por todas as nações Para o mundo em si, pedindo-nos os orixás Proteção, segurança E que esta ciência sagrada, a Umbanda Cada vez mais ela se expanda E seja mostrada verdadeiramente Aquilo que ela é A Umbanda vem sofrendo muitos e muitos anos Como se a Umbanda fosse uma religião Pessoas do mal, ladrão, bandido, não sei o que Pobre, preto Eu acho que a pobreza maior Dentro das pessoas Quando não compreendem E a Umbanda vem mostrando E trazendo e atraindo Muitas pessoas O mundo inteiro Várias nações E o nosso dever, um representante da Umbanda, é lutar, trabalhar, nunca perder a humildade. Porque os orixás verdadeiramente, eu digo para todos vocês, os orixás eles fazem isso aqui, eles pegam a gente lá embaixo. E quando você menos percebe, aqui está a prova, você está aqui. Só que a gente tem que sempre estar atento, é orar e vigiar. É, nunca perder a humildade, nunca esquecer que tudo que vem de Deus, os poderes é Deus. Nós somos simplesmente aparelhos e instrumentos. Então, o mais importante do Umbandaista, é ele não perder a sua humildade. E não se tornar fanático. Para mim, a coisa mais desagradável é encontrar uma pessoa, tudo que acontece, foi o guia, aí fala, foi Exu primeiro. Exu são entidades de leigo, Exu jamais, Exu não faz mal a ninguém. Exu é confundido com os espíritos do Bacto Astral, que nós chamamos de Kiúmbas. Que eles muitas e muitas vezes aparecem no terreiro, dão nomes dos Exus. Exu é leigo, tanto que nós que estudamos e acompanhamos, temos prova e certeza, que para se atingir ao trono do Exu de lei, ele já teve muitas passagens como nós, e ele atingiu as três passagens dele em terra, médico, juiz e sacerdote, não importa a religião, para conhecer as necessidades maiores e os sentimentos maiores da humanidade. Então, Exu, ele é conhecedor, é sabedoria, sabe, está acima de qualquer sustentação. Então, ninguém precisa temer o Exu. Abençoado seja aqueles que abrem o coração e falam claro, Exu, e é abençoado por ele. Eu que agradeço e quero agradecer a todos e quero agradecer o pessoal da Mãe Nazaré, que me recebe por tanto carinho. E isso aqui é a concretização de uma missão. Não vou dizer nenhum sonho, porque o sonho é humano, e o humano é fraco e falho. Só quero a concretização do plano espiritual. Por isso, tudo isso aqui existe. E existe graças à colaboração e à força e à fé de cada um dos senhores que estão presentes aqui hoje. Tenho que agradecer demasiadamente, até os fins dos tempos, a todos os amigos e irmãos que colaboraram para que essa jornada espiritual se concretizasse aqui hoje. Desde o início, a Mãe Nazaré, que nos orienta em dar o amparo espiritual necessário para a nossa caminhada, ao meu irmão Emmanuel, que sempre me colocou na luz, no caminho correto, me orientou, fez com que tudo isso aqui pudesse estar acontecendo no plano espiritual, porque o plano espiritual também precisa da obra humana. Se a obra humana não operar em favor do plano espiritual, ele não pode se concretizar aqui na Terra. Então, Emmanuel, é parte essencial de tudo isso que está acontecendo aqui, não só na concretização da casa dos mestres da jurídica de Pai Xangô, como na transformação e na caminhada da minha vida. É na ciência, na fé e no equilíbrio, que não saia desta casa da mesma forma que entrou, como sagrado é a nossa fé. Que meu Pai Oxalá, Senhor da Turua Maior, Senhor que sustenta o nosso planeta Terra, irradiando a sua luz, em nome de todos os seus orixás, vossos filhos iluminados, que possam conceder a todos nós esta felicidade de hoje. Uma bênção, meu Pai, uma bênção, Mestre, a todos aqueles que se fazem presente diante desta água, diante desta luz e diante desta simplicidade. Aceitai estas pequenas oferendas, mas maior é a oferenda que está no coração de cada um. Jesus Cristo incensou aos filhos seios, Deus incenso, Deus incenso essa casa, a fé de Oxóssi, de Ouro e Oxalá, Deus incenso essa casa, Deus incenso essa cidade e que estão Sabos Highs, Deus incenso essa casa, a fé de Oxóssi, de Ouro e Oxalá, Deus incenso, Deus incenso essa cidade, ué de Oxalá, Deus incenso essa casa, Amém. 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 e ao lado de todos os homens e a que forma todos os exércitos a sua disposição e se assim fosse possível e se assim vocês concordarem que seja consagrado o homem que é a tendência o senhor, o senhor, o senhor o senhor, o senhor o senhor, o senhor o senhor, o senhor o senhor também contribuiu a fazer com muita era o senhor e pais pequenos e mãos pequenas na casa e na aldeia do Pinabá que possa estar dando sustentação enquanto vamos ajudar e contribuir com o trabalho e na casa 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 e no início e no início o senhor o senhor Amém. 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 Amém.